Du-du-du-du-du... Ah... Não vai! Sir, do DJ Juan U. Dj Gala, deseja aUDThere wolves Él esfrega-x día leca-x día leca-x día leca a Люб56 Te toca essa porra pra baixo Vai novinha, que a hora é essa? Te toca essa, toe, se boca essa porra pra baixo Vai novinha, que a hora é essa? Te toca essa, toe ouça, toe ouça pra baixo Vai novinha, que a hora é essa? Te toca essa, toe ouça pra baixo Vai novinha, que a hora é essa? A hora é essa, eles pregam a gerenca a esprela Eles pregam a gerenca a esprela, pai Joga essa porra pra baixo, vai não A viagem a hora é essa O Rua GM, o moleque é liso O Rua GM, o moleque é liso Goza na cara da piranha, pra não ter perigo Rua GM, o moleque é liso O Rua GM, o moleque é liso Goza na cara da piranha, pra não ter perigo Goza na cara da piranha, pra não ter perigo Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vá porra, eu preciso tocar, calado O Rua GM, o moleque é liso Eles pregam a gerenca a esprela Eles pregam a gerenca a esprela, pai Joga essa porra pra baixo, vai novinha Que a hora é essa Joga essa porra pra baixo, vai novinha Que a hora é essa Joga essa porra pra baixo, vai novinha Que a hora é essa Joga essa porra pra baixo, vai novinha Que a hora é essa Eles pregam a gerenca a esprela Eles pregam a gerenca a esprela, pai Joga essa porra pra baixo, vai novinha Que a hora é essa O Rua GM, o moleque é liso O Rua GM, o moleque é liso Goza na cara da piranha, pra não ter perigo Rua GM, o moleque é liso Goza na cara da piranha, pra não ter perigo Goza na cara da piranha, pra não ter perigo